Já começou, se eu tivesse contador de sal eu colocava um bilhão, que eu vou ter que narrar isso. Faz ali o laser, não sei nem quem é quem, o Brian é o Capitão Pátria, azul, original. Mister faz grab com tods, já voou. Termina ali o combo, no canto, vai dar o jump, levantou no armor o Brian. Olha aí, ganhou no air to air, olha o combo do Brian. Arrai! Nossa, não para de bater não, cara. Traz quatro, fez nóia. Olha o trade ali, é laser pra lá, laser pra cá, grab com tods, acabou errando. Meu Deus, deu uma voada, foi pra trás. Os caras não param de voar não, já quebrou o Brian. Faz ali o laser, tá com o life lead, tentou pegar, olha o D1, traz um, com o jump, voou, confirmou, vai de base, acabou errando o Brian. Nossa, virou uma noia da pilha, os dois tem fatal blow aí, oh, chute, o Brian não puniu. Já foi pra trás. Aí vai de base, primeiro preguinho pro Brian. Christian, o Homelander, dá skin escura ali, o Brian cancela. Boa jogada, vai espaçando ali, errou, boa leitura do Brian. Vai tomando a madeira ali o Christian. Olha essa madeirata, Ed, caramba, ódio, zaratóides, usou. Só que escalonou igual a ID, né? Olha o negócio. Já levantou, tá bravo o Christian. Tentou o grab, deu o tec ali o Brian. Traz quatro, confirmou. Olha a madeira chegando. Quebrou ali o Christian, gastou as barras. Olha o trade, deu um. Nossa, que na cara o laser. Plus. E foi de base. Um a zero pro Brian Lohan. Arrá. Um a zero pro Brian Lohan. Lembrando, quem vencer vai levar 100 descubras. Vai de Todd's de novo, o Christian. Quem será o melhor Homelander? 4 a 0 pro Brian. Comece ali, comece no laser. Vai para a madeira, mano. Se for pra narrar isso, eu mando vocês pra casa do Ed Boon, mano. Frente, quatro. Quero ver madeirada. Bom, ele soltando o laser, deu o voo, fez o confirm. Olha aí, ameaçou o voo, ficou na cara. Plus. Tentou ir pra trás, tomou madeira. Não tem barra. Olha o jump. Frente, quatro com voo e Todd's. Oxi, não pegou. Plus. O Brad podia ter feito infinitinho, né? Nossa, tomou. Grab com Todd's. Deu o voo. Vai usar o fatal blow? Não, guardou. Errou. O que é isso? Frente, quatro. Tentou agarrar, vai de base. Não quebra. E quebrou. Não tinha barra pra quebrar, na verdade. Mais um preguinho pro Brian. O Brian quer o sem conta. Pra gastar no fama. Já deu, voou ali. Ninguém pegou ninguém. Frente, quatro. Voo, confirma. Boa jogada ali do Brian. Olha o dano. Sem barra. O boneco tá quebradaço do Eddie. Veio a Todd's. Terminou ali com um chutão. Levantou no armor. Vai tomar madeira o Chris agora. Olha essa madeira. Trezentos e oitenta. Faço trezentos e não e deu o jump. Olha isso. Pode tomar um infinitinho aí. O Brian. Carra. Chris ficou perdido. Um, dois, voou. Cancelou frente. Quatro. E levantou no armor. E ainda toma Todd's ali. Dois a zero pro Brian. O moleque não tá puro, cara. Dois a zero pro Brian. Galera que tá vendo a FT10 no YouTube. Não é a Mortal Champions League Gold, hein. Não é a MCL. Isso aí é só a FTL Street. Que acontece aqui na roxinha. Dois a zero pro Brian. Meu Deus, se eu soubesse que os dois escolheram o mesmo camel. Oh, Jesus. E se eu for só um talento, por que você se importa com o que essa gente pensa? Mas tá movendo uma gameplay aí. Os dois dominam o homelander. O Christian domina o pescoço, né? Mas vamos ver. Vamos ver se acorda o Christian. Boa jogada ali. Todd's, Todd's. Vou dar o jump. Ficou ali. Aí é um... Aí é um... Aí é um... Olha o do Brian. Conseguiu o grab ainda. Faz ali o 1, 2. Desceu. Na stance. Dá o jump neutro. Ali abre a defesa... Mido que não é da... Pega, Brian! Vai tomar madeira. O Christian não perdoa. Olha o dano. 380, mais ou menos. 360. Ainda pegou ainda. Nossa, o jump e grab conseguiu ainda. Um Todd's, véi! Se perder... Me tomou o D2! Primeiro round que o Christian vence. E o Brian vai ganhando no zone. Deu o voo ali. Tentou chamar Todd's pra dar um anti-aéreo. Plus. Boa, enfim, punch. Mas não pegou ali. Tentou voar. Cavalo, plus. Mais 4. Tentou agarrar. O Christian levantou no armor. Deu uma corridinha. Olha aí. Não confirmou. Foi cavalo. Nossa! Tentou agarrar ali. O Christian tomou. Errou, Brian! Vai tomar madeira. Tá no canto. Tem barra. Brian não quebra. Deixa o Christian usar tudo ali. O Christian também tem as 3 barras. E tá no ar. E tomou madeira, Ed! Agora ele teve que quebrar. Ficou no ar. Pensou que era o Superman. Meu Deus, agora virou um Injus. Os caras vão acertar. Olha essa zona, mano. Dois Todds aparecendo. Duas Todds. Vai no Stagger. Nossa! O que o Brian fez ali? Merda! Eu tomou o Grab pra frente. Christian pode fazer o primeiro prego. Frente. 4! E ajoelhada com o Todds ainda. Primeiro ponto pro Christian. O X com firme aqui, hein? Primeiro preguinho pro Christian. 2x1. 2x1. Toda vez que se joga FT, se joga feito lixão. Vocês que estão vendo aí a FT10, não sejam sem vergonha e usem Todds. Ô, cânio zoado. De assistir e narrar. Meu Deus, mano. O boneco é da hora. Boa leitura do Christian. O Christian já baixou ali. Mas ali é a Stance do Pátria. Um chute. Traz frente 2, que é a Stance. Clicadinha de acertar com os chutes. Fica uma treinadinha. E agora o Brian virou meme. Virou um boneco de posto. Tá tomando tudo. Parece aqueles bonecos de posto voando. Com certeza comprou o pássaro. Errado. Vencido. Errou o Christian. Frente 4. Brian faz o plus. Consegue o Grab com o Todds. Já dá o dash ali. O gol. O Brian não quer nem saber. Vai pra cima. Olha o jump nele. Não! Tomou. Não pegou a Todds. E vai de vez. Mais um preguinho pro Christian. Vai usar o pássaro vencido. Faz ali o laser. Meu Deus. Que zona, mano. Bom P-Block. Agora vem a madeira em cima do Christian. Vai tomando a madeira. O pescoço já alongou. Virou ali. Nícias do passado. Usou a Todds ali. O Brian. Terminando a voadora. Frente 4. Caraca. Ele confirmou. Agora o Christian não tem por que quebrar. Oxi! O que ele fez? O Brian. Tá vendo? Deu um cara que manja do boneco. Dominou os colos. O bagulho não sai, velho. E se perder agora é meme. Se perder é memezaço. O Brian não quer porque ele não tem o quê, meu? Se perder é meme. Frite 4. E consegue. Deu um quase. Se lasca o Brian. Quase tomou esse BT. Ele não tinha o quê, meu? Um, dois, voo. O que o Brian tá querendo fazer ali? Tumpe Block ali. Ganhando laser. Olha aí! Boa jogada com o Todds. Quer dizer, Todds não é boa jogada, não. Retiro o que eu disse. Faz ali o grab pra frente. Olha aí! Boa leitura! Vem a madeira em cima do Christian agora. Errou de novo a Stance. Olha essa Stance, Edbun, que você fez, mano. Até os caras que estão dominando o boneco, vocês veem que a galera erra. E o Brian não tem porquê ir pra cima. Tá com o Life Lead. Olha aí! Mas pode tomar esse BT? Não tem barra. Se perder é meme. Tomar um confirm já era. Deu um. Um, dois. Voou! Com o Todds quebrou o Christian. Agora é só a Zoninha. Ah! Caralho! Voou e fez o laser. 3x1 pro Brian. Fez dancinha do Buxi Chass. Você é louco, Ed. 3x1 pro Brian Lohan. Atual campeão da MCL. A Mortal Champions League. F10 Wall Street. Wall Street. Pode cortar moita. Com certeza, Bruno. Aí é do movimento, cara. E aí é do movimento. 1x1 pro Brian. Vamos lá. 3x1 pro Brian. O Homelander com a skin preta é o Christian. A skin normal ali é o Brian. Pelo menos eles estão com a skin diferente, né? Pelo amor de Deus. Já estão com o mesmo câmera. O que o Brian fez? Que desgrama é essa? 24 já desceu ali no voo. Cancelado com a stance. Boa! Caralho! Ainda vou fazer esse combo ainda. Calma. Calma que o meu Homelander está vindo. O Brian vai voando. Já pode zonear. Mas tomou a voada ali. Tem que tomar cuidado com isso. Meteu o grab na cara. Com o Todds. Não conseguiu ali fazer. Frente 4. Voo cancelou. Já desce no chão. Olha isso! Plus. Frente 4. Frente 4 também. Agora o Christian cancelou no grab. 1, 2. Faz a string. Quebrou o Brian. O Christian tem as 3 barras. Homelander não precisa de barra. Com certeza, quando eles arrumarem, eu acho que esse voo... Nossa! Se perder, meme errou. Tentou agarrar. Se perder, meme. Levantou no arma. Agora já era! E pá! Ih, preguinha do Christian. Desce ali no laser. O laser Todds. Todds também só está passando ali. Já deu o voo ali. O Christian moscou. O Brian vai tomar madeira. O cara não para de bater não, velho. O combo não para não do Pátria. E o Tony Stark já está cerca. Olha essa nóia do Christian. E o Brian errou! Dropou o combo no canto. O Print 4, Todds. Faz a instance ali. Com certeza ele tentou fazer a instance ali e terminou no knockdown. Isso aí acontece direto. Fez ajoelhado com o Todds. Meu Deus do céu. Vai perder o Brian. Nossa, confirmou! Se perder, o Freak é meme. Se perder, meme. Olha aí! Tem Fatal Blow. Brian levantou! Ah, você que tomou! Errou o Print 4. Era só fazer o Print 4 Fatal Blow. Ele pegue, mas foi no olhado! E perdeu, Ed! Fala que é só eu que faço o Print 4 Fatal Blow. Está vendo? O Home Lander ganha! O Home Lander ganha! Ele ganha! 3x2! 3x2, hein? O que vai levar os 100 Descubras? Melhor homelander do Brasil? Vou fazer aquelas thumb e escrito assim. Melhor homelander do Brasil? Melhor homelander... Lander roubado do Brasil? Vai ser, cara. Vamos lá. 3x2 pro Brian Laurent. Começa ali no laser. É laser e todes pra todo lado. Tentou descer. Tomou madeira. Vai tomando ali o combo. Acabou errando o Christian. Melhor errou o chute e vai voando. E o Brian foi buscá-la no ar. Mas droppou o combo. Meteu o grab com o todes. Dá o soco. Fica no canto. Faz o knockdown ali. 21. Cancela. Vai tomando infinitinho. Ó o infinitinho. Ele tentou fazer a posição de Deus. Mas o Christian abriu a defesa. Vai tomar madeira. Acabou droppando. Lance. Tra... Boa! Jogaram pro Brian. Ele fez ali o traz 2. 2 que termina num... Oxe, o Christian voou na cara, mano. E não fez nada plus. Frente. Frente. Quatro. Tomou ali. Se perder é meme. Brian, vai pra trás. Laser. E vence o Brian. Mais um preguinho. Perto do quarto ponto. Falt. Olha o Freddy de laser. Com o todes. Já voou ali. Fazer um knockdown. Voou na cara mesmo com o todes. Meu Deus do céu. Eu não sabia que dá pra fazer isso não. Olha o confirm. É uma escalonaria porque ele fez o traz 1.4. Medo não acertou em ninguém ali. Gastou as barras. Tentou voar. Foi cavalo. Vai tomar madeira. Na cara, Ed. 370 de dano. Frente. Um. Grab todes. Frente. Quatro. Na cara. E o Brian não puniu. Que noia do carra... Nossa. Se perder é meme. Já deu jump. Vai fazer o fatal blow. Não. Jump. Traz um, dois. Dois. Nossa senhora. Traz um, dois, dois. E voou quatro. O Christian usou. Ali. O Armor. Já deu uma voada ali. Não pegou a Todds. Meu Jesus. Virou em Jesse. Jesse. Todds will zune. Todds will lacration. Olha. O Brian usou três socos. Já colou o Christian no canto. Nossa. Errou um soco. Olha aí. A posição de Deus. Tentou agarrar. Deu micro dunk ali. O Brian. Nossa. Errou o combo. Gente. Quatro. Boa o anti-air do Christian. Tá com o fatal blow. Vamos ver se vai usar. Não. Todds. Todds. Fazer como normal. Life lead aí do Brian. Não. Meu Deus. Os dois dropou. Boa leitura do Christian agora. Tá. Vem o fatal blow. Vamos ver quanto que vai dar. Acalonou. Bem pouco, né? Não vai matar. 420 quase. Olha aí. Pode empatar. FT. Nossa. Tomou a Todds. Meu Deus. Que roubo. Essa combinação. 3x3 tudo igual. Solta o laser e Todds pra cima. Como é que pode um boneco desse, Ed? Não tem condição, cara. 3x3 tudo igual. Meu Deus. 3x3. Esse cara tá muito torturando. Já tô vendo o Vince ali na janela com o Apophis atrás. Você ainda chora como o bebê. Querendo amor e aprovação. O Melender falando no espelho. Já apareceu aqui também. Já levantou ali no laser o Brian. Tomou o F-Block e o Christian. Ali o Brian já dá o jump. Tenta colar. O Christian tentou agachar e plus. 21. Vai apertando. Não para de apertar. Não levanta. Pegou um noilhado. E o Brian não puniu. Plus. Oxi. Deu um. Frente em quatro. Ninguém acerta. Ninguém virou capoeira. Bom anteaíro do Brian agora. Tá no canto o Christian. Frente em um, dois. Knocked out. Traz um. Traz dois. Dois. Olha aí. Vai de vez o Christian. Pregueu pro Brian. O Christian empatou. Tá perdendo de 2x0. 2x1. 3x1. Agora tá 3x3. Levantou ali. Só não confirmou com a Todd. Acho que dava, né? Oxe. O que o Brian tá fazendo, velho? O Christian gastou barro com o Perry. Full screen. Meu Jesus. Tentou agarrar. O Brian já deu tech. Frente em quatro. Grab. Todd. Faz o voo ali. Um. Dois. Termina ali, ó. Olha aí. O Brian tomou overhead. Voou de novo. O Brian tá deixando o Christian se aproximar ali na frente, na cara dele. Fazer um antiaéreo, ó. Olha aí o descobrão. Frente em quatro. Tentou voar. Olha aí o laser. Estou com o memo lá, hein, Felipe? Boa, antiaéreo do Christian. O Brian não tem barra. Tem que aguentar. Oxe. Ficou pulando com o cavalo ali. Perdeu as barras. O que aconteceu? Mas de vez em cara... Olha esse SBT. É de quatro a três pro Brian. Meu Deus. O que aconteceu? O cara ficou pulando ali. O Christian parece que passou pimenta no Descubra. A pimenta do reino no Descubra. E ficou pulando. E o Edi, cara. Quatro a três pro Brian. Não tanquei os pimenta, mas não entendi por que ele ficou pulando com o Edi ali. Oh, Jesus, mano. Piquinhaço mandou um sub pro André Lima. Quatro a três pro Brian. Deu a voada ali. Parou, não deu um. Já desce. Com frente e quatro. Acabou errando ali o combo. Meu Deus. Vou, grab, tods. Um, dois. Faz a string. Ó, isso aí que eles fazem. Esse knockdown. Dá certeza que eles estão tentando fazer o combo. É que sai essa carniça aí. É o mesmo botão da Stance, mano. Meu Deus. Parabéns, Ed. Pela Stance. Olha aí o Christian. Boa jogada, Brian. Teve que quebrar. Já tá com as três barras do Christian. Oxe, o que o Brian fez ali? Já deu voo ali. O Miguel vai de base. Não tem o que fazer. Não tem barra. Caramba, escalonou. Igual aí de se perder meme. Se perder memezaço. Nossa, ele demora mal um pouquinho. O que ele ia tomar? A gostosa te bateu gostoso, tods. Cala a boca, tods. Olha essa ajoelhada boa jogada agora do Brian. Nossa, mas parou ali. O que aconteceu? Vem a... Olha aí, tá errando as string e tudo. Já deve... Os dois já devem estar com tendinite já, mano. Jogar FT10 de Homelander deve ser osso, né? Tendinite já deve estar cantando já. Tendinite não vai conseguir nem assistir ZZ depois. Que barbárie. Olha aí, é laser pra cá, laser pra cá. Virou joguinho de nave. Desse três tods, Will Zunin. Faz ali o... Nossa, fez o knockdown. Com certeza tentou. Olha o chute. Meu Deus, Edmund. Como a capa, mano. Plus. Levantou, vai tomar madeira. Sem visão. O Brian dropou o combo de novo. Escaro tão nervoso. Nossa, tomou ali o grab com o tods. Não saiu nada. Meteu de novo o grab com o tods. O Brian quebrou. Boa, e tomou de antiaéreo. 4x4. O que que aconteceu ali, mano? 4x4. Véio do céu, cara. Como é que pode, mano? Jogo de comadre, véio. Os dois de 4. Os dois tão... Tão com 4. Alisson, meu Deus. Já tô... Já tô tancando na ar. Mas eu vi, não. I'm better. 4x4, tudo igual. Já errou mais input do que eu, mano. Conseguiu errar mais combo do que eu, na KL. O medo de virar um joguinho de knife do DynaVision. Frente 1. Plus. Vai, jogo, grab com o tods. Cadê o voo? Cadê o combo? Olha lá. Outra vez ele tentou fazer o combo. E com certeza saiu esse knockdown aí. Olha lá. De novo. Pô, só sai esse knockdown, véio. E você pode ver que é os dois. Os dois fazem... Olha esse conflito do Brian. Parou no D1. Frente 4. Tentou ali. Não pode fazer na cara o frente 4. Caramba, agora o Brian jogou bem. Christian quase não tirou vida dele ali. Mais um laser. Bom anti-aéreo do Brian. Você pula com... Olha aí. Aí é safe. Meteu ali. Plus. Christian tenta apertar. Deu 1. Deu 1 de novo. Consegue sair do canto. Errou a string. O Brian tenta pegar no tods. Tomou a voada ali do leite. Nossa, que papinho, mano. Mas ali o combo Christian. Olha a voada. Ameaçou. O Brian tentou o p-block. Quase se lascou com o grab plus. Foi pra trás o Christian. Nossa, se alguém tomar uma voada já era. Os dois estão com barra, né? Confirmou um combo. Vão tentar ali. O Brian vai ter... Nossa, ninguém pegou ali no laser. Vão tentar tirar. Agora os caras estão gastando as barras. O Zony. Qualquer um pode tomar a voada ali. Quase. O Christian vai tentando se aproximar o Brian só voando. E não faz o antiaéreo o noiado. Olha aí. Se perder é meme. Tinha barra. Agora o Christian que não tem. Nossa. O Brian levantou batendo. Já voou batendo, né? E consegue o 3 de 5 a 4 pro Brian. O Pixie tá fixado aí, Ghost. É esse aí, é o e-mail aí. 5 a 4 pro Brian. A próxima FTL Street tem que ser Homelander contra Omni-Man, mano. Alguém que joga bem de Omni-Man. Se alguém tiver aí no chat, joga bem de Omni-Man e quiser encarar o vencedor desse aqui, a gente faz. Mas não FT10, pelo amor de Deus. Olha aí o Christian, bom combo. Ali no grab, 1, 2. Tomou, o antiaéreo é muito bom esse. Tem de 1, o antiaéreo do Pátria. Olha lá, outra vez ele tentou fazer combo. Boa jogada do Christian, mas não confirmou. Frente 4, não saiu nada. Olha o laser. Olha o laser. Voou o Christian. Oxi. Não entendi não. O Brian vai tentando dar o backdash ali. Ninguém acerta ninguém. Lembrando que frente 4 confirma no voo. Olha aí. Caralho. Boa jogada. Matou. Olha a vida ali, toda bugada ali. Agora que até lhe deu. Peguei o pro Christian. Já deu a voada ali. 1, 2. Está tomando madeira. Quebrou ali o Brian. Mas ali o laser. Tentou a voada outra vez. Tomou o antiaéreo. O Brian está fazendo toda hora o fim. Olha lá. Outra vez consegue nobitar. Fez a posição do descubra. Frente 1. O voo. Frente 4, Todd's. Faz knockdown. Olha o chutinho. Não vai fazer o infinitinho não. Os caras levantando o armor. Olha aí. O golpe block foi de base. 5x5. Eu acho que os caras estão de complô. Para me castigar. Para eu narrar. 10x9. Meu Deus do céu, mano. Que castigo. 5x5. Fiscal de brutal, tio. Cadê o pássaro? Está nos caras aí jogando. Diferentes. Melhores. Eu sou melhor. Você ainda chora como bebê. Querendo amor e aprovação. Round 1. Fight. Vamos lá. Já faz ali. O laser. O laser. Olha aí a voada do Brian. 1, 2. Um chute. Fazer 1, 2. L2 para cima. O chute. Depois já fazia a stance. É osso. Acabou drovando ali o Brian. Está no canto. Oxi. Ameaçou. Frente 4. Cancelou o laser. Médio. D1. O Christian já pulou ali. Os dois vão trabalhando no stagger agora. Virou um bonecão de poço agora. O Brian vai jogando melhor. Não estou vendo muito os dois utilizar o baixo traz três. É melhor a Todds, né? Todds é bem mais rápido. Tomou a madeira. Vem agora. Olha o Christian dropou. Igual o animal. Igual todo mundo, na verdade. Mais um preguinho para o Brian. Nossa. Catou. Meu Deus. Catou no rabão do pátria. Um, dois, string. Já colocou no canto. O Brian levantou no armor. O laser médio ali. Olha aí. Boa a leitura do Brian. Oxi, mas saiu no descubra o combo. Soltou o laser na Todds. Usou a Todds de antiaéreo. Ganhou dano. Está no canto. O Christian vai pressionando. Outra vez fez o grab. O Brian sempre toma. Extende 4. Vou. Vai tomando a madeira sem parar. Não para de tomar madeira não, cara. Se perder é meme. Plus. 24 com Todds tem barra. Não quebrou o Christian. Está esperando o Brian usar Fatal Blow. Ai. Agora ele quebrou. Ia tomar o SBT se não tivesse. Bah. Tentou o D2 e o Brian o puniu. E consegue a vitória. Tomou de volta o Brutality. Olha aqui esse D2 de bruxo, mano. Perdeu a paciência. Meteu um D2 ali. E foi de arrasta, mano. Alongou mais o pescoço. 6 a 5 para o Brian. Mas está pau a pau, né? Essa luta é pau a pau mesmo, mano. O que? O que ficou firme, gente? Tá o baú. Que papinho, mano. Nós dois somos diferentes. Melhores. Eu sou melhor. Você ainda chora como bebê. Querendo amor e aprovação. Vamos lá. 6 a 5 para o Brian. Round 1. Fight. Já fez o voo ali. Confirma. Não saiu. Faz o grab com o Todds. Faz o knockdown ali. Deu um bom confirmo do Brian. Já faz o voo. 1, 2. Olha lá. Outra vez. Os caras meteu ali. Olha aí. Consegue de novo a Todds. Toda hora sai o knockdown, mano. Toda hora vocês podem ver que sai o knockdown. Olha o Brian consegue o confirmo. Vai de vez o Christian. Se não errar o combo. Mais um preguinho para o Brian. Quebra ali o Brian. Bom, não confirmando. Deu um. Deu um. Levantou no armor o Christian. Está meio salgado. Fazendo armor, mano. Olha. Ele tentou pular. Laser e Todds. O Brian vai só no espaçamento ali. Mantendo a distância. O Christian agora pulou certo. Vai vir a madeira. Foi covarde o Brian. Só ficou andando para trás. O Christian dropou. Nossa. Errou o chute. 24. O O foi para trás. Outra vez o Laser. Agora o Christian está com o left lead. Vai de base o Brian. Não adianta quebrar. Outra vez saiu o knockdown. 21. Aí vai de base. O infinitinho bugado. Do Homelander. Que a Noether Helm colocou no primeiro dia. Fora as outras coisas. Podia ser pior, né? Imagina os caras usando o Cyrix nessa FP10. Nossa Senhora. Olha o voo. Meu Deus. O Pátria foi para trás e para frente. Do mesmo jeito. Hitbox ali de boneco. Parabéns, Edibu. Olha. O Brian tentou agarrar. Foi cavalo. O Christian dropou uns como tudo. E o Brian também dropou no knockdown. 21. Faz ali ajoelhada com o Todds. Quebrou o Brian. Olha o voo. Não deu grab. Traz 2-2. Vai pressionando o Christian. Agora o Christian saiu um pouquinho. Tentou o frente 4. Boa jogada. Nossa. Tentou pegar com o Todds. Errou o palco. Acabou dropando. Vai tentando abrir a defesa. Errou. Frente 4. Carnavo. Vai. Pegou. Eu pensei que não ia pegar. Vai de vez. Vai matar. Vai. Vamos ver. Não. Não vai. Vai ficar muito na capa se não matar. Ainda ficou. Usou a Todds. Vai de vez. Ele deu o flawless block. O Christian. Se tomar voada é meme. Vai tomar. Até que enfim. Até que enfim usaram o baixo. Traz. X. 7 a 5 pro Brian. O Bonelander vence. 7 a 5 pro Brian. Quem é o melhor Homelander do Brasil. Mais forte. Mais esperto. com o Todds não, né? Mas tá bom. Vai. Você finalmente se tornou. Quem deveria ser? Puro. O Louro tá até gritando aqui. Bruxo. Tomando os caras de nóia. Porque tá jogando de Todds, cara. Olha aí o Jump. 1, 2. Plus. Frente 4. Acabou errando ali também. Essa Stance. Meu Deus do céu. Tipo os caras pensaram em fazer. No mesmo botão. Da String Knock Down, velho. Olha aí. Boa jogada do Brian. Você vai tomando madeira. O Brian. Também. Mais um 4. Olha aí. Boa leitura do Cristian. Agachou ali no grab. Faz o combo. Sem barra. 400. Agora ele tirou mais. Já desceu ali. Mas já puxou. O Brian vai tentando abrir a defesa. Traz 2, 2. Olha aí. O Cristian dropou. Fez a String completa. Frente 4. Carra! Mas não confirmou. Deu um. Plus. Agachou. Vai de base. Quebrou o Brian. Agora o Cristian tem barra. O Brian não. O Cristian vai esperando. Não! Tomou! Não! Hoje não tomou não! O quê? Olha esse jogo, Ed. O quê, mano? E tomou agora. A Tox não pegou. Pro humanoide. Peguei! Ah! Voou. Ninguém acerta. Ninguém vai... Meu Deus! Meu Deus! Rapaz ali, a Tox. Um voo. Outra vez veio. O Brian colou o Cristian no canto. Outra vez. Agora vem a madeira. Acabou errando. Toma o laser. Ou ali. O dash diabólico cancelou. Plus. Ninguém acerta ninguém agora. A gente vai tentando voar. E o Brian abriu a defesa. Cristian não tem barra. Na verdade, ele tinha, né? Ele não quebrou. E guardar as barras para o último round. Nossa, não pegou. Levantou no armor. Tem o grab com o Tox. Um, dois, a Stance. Outra vez knockdown. Olha aí, com o Tox. Ajoelhada. Termina ali com a bicuda ali, o Brian. O da alta. Eu não sei se dá para agachar essa bicuda quando cancela na Stance. Acho que dá, né? Dá sim, dá sim. E o Cristian consegue a vitória. Diminui a diferença. 7x6. 7x6 para o Brian. 6x6 para o Cristian. 7x6 para o Brian. T10. FT Wall Street que está voltando no canal. Valendo dinheirinho. Senzão para quem vencer. 21, grab e todes. Vai tomando madeira total agora o Brian. Ficou abalado. 1, 2. Terminou na bicuda ali. Nossa, que doido do caralho. Nossa, frente 4, mas não confirmou. Bom espaçamento. Abriu a defesa. O Cristian não quebra. O Brian não vai já patar o bolso. Não vai escalonar. Olha aí. Se descubra. Frente 1. A bicuda veio. A bicuda tentou agarrar. Oxi, não saiu. Ah, é 3x4 que ele fez. E vai de vez. O Cristian quebrou. Ainda tem ali. Oxi. O que aconteceu? Olha aí. Meu Deus. Quando o Homelander vai para trás já era, mano. O Cristian vem. Lá outra vez os caras tentando o combo. O bagulho sempre sai. Isso é porque os caras já treinaram. Imagina quem está pegando o Homelander agora. Ele trocou. Jump deu um frente 4 voo. Deu um dash ali com um grab na cara do Brian. Ele tomou. E outra vez ele tomou um grab com o Todds. Faz um knockdown. Frente 1. Parou ali no chão. Nossa, não pegou. Deve ter dado o chute cross ali. O soquinho. Cross. Vai tomar esse BT. Será? Não, vai escalando. Ele nem vai usar. Ficou tudo ali. Meu Deus. Ele voou. Ai, que cavalo. Ai, ganha. Não, o Cristian quebrou. Ainda vai perder o Brian. Quebrou agora. Deu um voo com o Grab. Foi de base. Oito a seis para o Brian. Meu Deus. Meu Deus. Parecia eu ali no começo das strings, mano. Muito sorrando ali. Oito a seis. Oito para o Brian. Seis para o Cristian. Tão um pássaro. Com certeza esses caras estão no pássaro. Pode ter certeza, cara. A gente já falou que era o melhor Homelander do Brasil, mano. Você ainda chora. Eu quero o melhor, o mais forte, o mais esperto. Cadê? Vai perder, cara. Vai perder para o Brian O'Han. Oito a seis. Você está vendo só a coruja do contato de quarto grau no espelho. O Jordan do alienígena do passado. Olha aí. Agora deu certo com o firme do Brian. Frente quatro. Frente um, na verdade. Fez o voo ali com quatro. Tem de um. Vamos trabalhando aí. Olha isso, velho. Não dá para fazer nada. Você tem que aceitar o negócio. Na defesa está tudo bugadão. O boneco. Tentou ali, mas fugiu o Brian. Um. Tem de um. Tem de um. Acho que é plus, né? Mais dois. É um milhão. Foi mais um. Não lembro. Está lá no tutorial. Sei que é plus. Olha aí. O Christian vai fazer o SBT. Não, o Brian quebrou. O Christian aqui não tem bar. Nossa, que leitura. E vai de vez o Brian. Peguei para o Christian. Ainda está vivo. Ronda dois. Fute. Um, dois. Um, dois. Plus. Boa jogada do Brian. Do Christian. Que fez o microdunk ali. Acabou dropando. O rastro do homelander. Esse soquinho de cavalo. Olha aí. Boa. Agora o Christian parece que tomou vergonha na cara. Quer ser o melhor homelander do Brasil. Boa. Outro microdunk. Caraca. Que madeira. Agora o Brian tomou. Oito. A sete. Oito para o Brian. Sete para o Christian. Esse custo já cresceu. Dez, dois metros. Estou vendo o Zordon chamando já. Você está louco, velho. Que castigo, mano. Eu pensei que os caras iam jogar Mirror Mad. Mas iam trocar de quê, meu? Vamos lá. Espera aí. O que, mano? Meu Deus do céu, mano. O cara ainda fala para esperar, mano. FD-10 ainda fala para esperar, velho. Peidou. Peidou. Voltou. Voltou. Vamos arrumar uma cortina para fazer o cachorro. Olha isso, Lodizeiro. Eu já estou com asma, mano. Vou ter que tomar bombinha daqui a pouco, mano. Deus do céu. Oito a sete para o Brian. Oito para o Brian. Oito para o Christian. Vamos lá. A gente ainda acredita. Quer ser o maior pescoção do Homelader. Vai gastar os R$100 tudo em ZZ em assinaturas duvidosas. Faz ali o voo. Vai com o Rob Todd. Vai dar o voo ali para ficar na pressão. Levantou no Armor. Outra vez o Laser. Ih, aí perdeu a linha. O Brian não deixa o Christian encostar. Não tem mais lugar para ir para trás, não, Brian. Olha aí, pegou a... Consegue ali a Todd. Ih, o Christian tentou ali o voo, mas não saiu. Outra vez tomou o Laser. Outra vez tomou o Laser. Ele foi demais. Perdeu a paciência. Perdeu a linha, Ed. Se o Brian ganhar, vai para nove vitórias já. Vai ficar perto de vencer. Consegue o Todd de novo. Faz o voo ali. Um, dois, Stance. Terminou o Knock Down por erro, né? Com certeza os caras estão fazendo Knock Down ali. Porque não está saindo o combo, mano. Ixi, agora acertou ali, ó. O Laser na Todd, machucou o Zovo. Ô, Zovo não, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Os dois vão. O Brian está quase indo para o Just. Está quase voltando para o MKU de tanto andar para trás. Mas vai para frente agora. Tomou o Grab com o Todd. Vem a voada. Um, dois. Outra vez Knock Down. O Brian não quebra. Não tem por que quebrar. Errou. Agora o Christian quebrar. Nossa, o Brian dropou. Consegue o Grab para frente. Pum. Fica ali preso. Nossa, boa leitura do Christian. Já reagiu ali. Já sabia o que o Brian ia fazer. Vai de vez, mas tem barra. Quebrou. Ia perder, né? Não tem barra. O Christian, em vez de zonear e gastar as barras, não. Olha aí, olha aí. Olha aí. Vai perder ainda. Olha o voo. Frente 4 com o Todd no pingão. Olha esse jogo. É de cara. Errou. Frente 4 pulou. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. E consegue a nona, Vitória e o Brian. Pode entrar em maldade de ponte. Acabou o tempo, mano. Os caras quase voltaram para o Mika11, mano. É fija-o. 9x7 para o Brian. Caramba, esse cara não mudou um camel, velho. Esperava um camel de soeirinhos. Que destinasse. Eu sou melhor. Você ainda chora como o bebê. Christian não é o melhor homelander do Brasil. Será confirmado hoje. Round 1. Fight. Os caras já estão falando F no chat, já. Vai, vai usando a paciência ali, ao favor dele. Indo para trás, voltando para o Mika11. Vai voltar no tempo da crônica. Não pegou. Frente 4. O Christian também não cola, não, mano. Toda vez que ele tenta chegar perto, ele toma todes ali. Ele é medo. Agora virou um jogo de navezinha do Down na Vision, cara. 1, 2. É plus. Traz um 4. Já quebrou o Christian. Consegue. Confirma com a Todds. Usou 3 socos. Escalou na máia ainda. Olha aí a posição de Jesus. Deu um plus. Frente 1. Grab Todds. O Brian pode entrar em maldade e ponte. Faz o knockdown. Deu um. Deu um também. Oxi, tentou usar o Perry. O Brian está cheio de querer demais. Vai tomar madeira. Quer ver? Olha o SBT vindo. Vai tomar SBT. O Christian deu o knockdown. Tentou abaixar. D3. Vai entrar em maldade e ponte. Ele levanta no ar. Morigão animal. Maldade. Ponte pro Brian. Fez a posição de Jesus ali no 1 bloco, mano. Não tem um Jesus no 1 bloco, velho. Consegue o Confirme. Brian vai se tornando o melhor Homelander do Brasil. Faz Todds. É tão da hora o combo do Homelander. Nossa! Levantou no armor. Desceu ali no voo. Voo Confirme do Christian. Vamos ver se não erra o combo. Ainda está com a mente 100%. Não derreteu o cérebro ainda. Só o meu. Oh, meu Deus. O Brian tem que defender. Olha, o Brian vai tomar SBT. O Christian veio voando. Levantou. O Brian está com Fatal Blow. Confirme. O Christian vai derrubar. O quê? Quebrou o Christian. Bom, Microdunk. Consegue a vitória. Ainda sobrevive. Se ele não tivesse barra, o Brian fez certo, né? O Lofa tá ao blow. Frente 4. 1, 2. Plus. Frente 4. Meu Deus. Deu menos 30 e pouco na cara, Ed. Faz Todds. Christian ainda está vivo. Frente 4. Soco. Olha o voo. O Brian soltou a defesa. Teve que quebrar. Está no canto. Voou ali. O Christian deixou sair do canto. Confirma o Brian o combo. Acabou dropando de novo. O Christian vai para cima. Deu um. Frente 4. Voou. Tentou ali pegar no anti-aéreo. Não achou nada. O Brian empata o Life Lead praticamente. Tomou a Todds ali. Empatou o Life Lead. Christian está perdendo a paciência. Deve estar no sal máximo. Errou os dois. O Brian está em maldade. Ponte é só ganhar esse round. Ganha o dinheiro. E a FT Wall Street. Agora virou o joguinho de nave do Dynaviz. Tentou voar. Frente 4. Traz um 2. Traz um 4. Plus. O Christian foi para trás. Plus de novo. Frente 4. Boa. Car. Tomou o SBT. Mais uma vitória para o Christian. Está vivo ainda. D1 Jesus, velho. Estão rindo do D1 Jesus? Se você for ver, está escrito posição God, né? 9x8. A voz já está de Temer. 9x8. Christian está vivo. O Brian chegou em maldade ponte. Mas o Christian não deixou, não. Quase uma hora de FT, mano. Meu Deus. Quem deveria ser puro, limpo, como mármore? Nossa, até esqueci de chamar o Alepo de Stories. Faz ali o laser. Vai para trás. Está quase voltando para o MK11. Olha aí. Boa jogada. Já dá. O soco acabou. Pegando no cross ali. E o Christian vem. Parece que acordou. Agora segura o menino. Vamos ali. 360 de dano. O Brian foi cavalo. Vai tomar madeira. Olha aí. Vai ter que abrir a defesa. Aqui que o Brian fez. Já voou. Frente um 4. Traz um 4. Acabou errando. O Christian abaixou ali. Plus. Meu Deus. Que não é da pega do Brian. E o Christian terminou. Não era para terminar no grab. Com certeza. Olha aí. Vai de base. Errou. Se perder é meme. Se perder é meme. Já tomou. 170 de dano com o Todds. Não pegou. Frente um grab. Vai perder. Nossa. Por que ele não usou o Fatal Blue? Meu Deus. Também não ia matar. Descansa. Guardou o Fatal Blue para o MK13. Peguei. Para o Christian. Será que vai empatar o Christian? Se o Brian perder. O SBT não é de meme. Será banido do MCL. Vai fazendo a andada do leite. Que papinho. Olha esse backdad. O Christian está perdendo a linha. Está voando e não achou nada. Plus. Então. Já deu o voo ali. Agora confirmou o Christian. Está muito longe. O Brian deu o tec. Nossa. Deve ter saído errada em torno de aéreo. Boa leitura do Brian. Agora vem a madeira. Christian tem barra agora. Mas não quebra. Nem adianta. O Brian tem que ganhar outro round. 380. Eita. Maldade. Point para o Brian Lohan de novo. A raça superior. Olha aí. O laser aí é um safe. Não sei se pegou. Ah não. Ele gastou barra. É safe. Olha o voo. Boa jogada. Opa. Frente 4. Joelhada. Todds. Já quebrou o Brian. O Brian está em maldade. Pô. A gente vai. Só ganhar esse round. Vence a FP. Wall Street. Não quer saber de encostar. Vai gastar tudo em jogo do Sonic. O Christian quero 100 para gastar em ZZ. Para comprar um cachecol de oncinha. Olha aí. O Brian consegue o Confirme. O Brian não tem barra. O Christian está com as três barras ainda. Agora vem a madeira do Christian. Que papinho, Ed. Todds. Dá o jump. Um, dois. Novo grab ali. Outra vez. O Brian tomou. Não tem barra. Não vai matar ainda. Pode usar. Olha aí. Meu Deus. O Robinho até foi por outro canto. E perdeu. O Christian empata. Jesus. Que tortura com o narrador. É uma verdadeira tortura. 9x9. Esse cara combinou, mano. 50 contra cada. Certeza. Não é possível. 9x9. Agora quem vencer, leva. Uma hora de FT10, velho. Meu Jesus. Mala branca. Confirme. O Zé tem que cantar. Nossa, mano. Quem ganhar tem que dar 30 conto pro Zé, mano. Não é banda MCL, mano. Olha o que vocês estão fazendo. Eu não arraba, mano. Me hormete. Do mesmo boneco e do mesmo quê, meu. Eu já não gosto da Janet. Eu sou melhor. Você ainda chora como o bebê. Jesus, mano. Vou mandar só 50 conto pra vocês empatarem. Jesus Cristo. Vamos lá. Agora a decisão. Começa ali no laser do Christian. Ih, já tomou ali. Agora o Brian não dropou o cômico. Agora dropou. Só foi o falar. Mas ele consegue o grab com a Todds. Aí o voo. Isso não tem barra. Tomando tudo. Nossa. Aceitar. Bom controle do Brian. Olha o Brian passando o carro. Agora levantou no armor o Christian. Tem que voltar agora. O Christian parece estar meio perdido nessa luta. Nossa. Oxe, não puniu. Eu nem sei se é safe isso aí da Todds. Olha aí. Bom micro-dunk do Christian. Olha ali o combo. Um, dois e ali um. Termina ali no grab. Vai voando. Ficou na cara ali o Brian. Nossa. Vai tomar o SBT, o Brian. Ele tem barra. Não quebra. Frente um. Um, dois. Deu um. Olha o Brian tentando abrir a defesa. Quebrou o Christian. Na verdade quebrou o Brian. Nossa, que nóis da Pega. Bateu na Todds. E o Brian consegue a maldade. Point. É safe esse bagulho da Todds? Nossa senhora. Tem que ser, né? Maldade e forte pro Brian. Já sobe na Todds. Olha aí o combo aéreo. Olha aí. Toda hora os caras terminam no knockdown, mano. O bagulho errando. Olha aí o Christian acordou. Pescoço confirmed. Um, dois, L1. Chamou a Todds. Um, dois, L1 de novo. Dois, um, L1 na verdade, né? Levantou no armor. Dois, um, L1. Olha aí. Meu Deus. Vou o grab. Ele não pegou a Todds. Frente quatro. Aí foi nóis. Olha o Brian. Frente quatro. Ah, cara. O Christian. O Brian deu uma ameaçada. O Christian teve que quebrar. Um confirm dos dois mata. Quebrou o Brian. Agora sim. Um confirm. Mas errou. Nossa senhora. Maldade pode pro Christian também. Quem ganhar leva o prêmio. E será banido da MCL por ter feito eu narrar 9x9. Agora os caras vão usando tudo do zone do Homelander. Deu aquela corridinha. Frente quatro. Frente quatro. Todds. Christian sai na frente no Life Lead. Já vai metade da vida. Boa jogada do Brian. Levantou no armor. Vai ter que usar ali a velocidade. Plus. O Christian já pulou pra trás. Tá com o Life Lead. Agora ele que vai pra trás. Meu Deus do céu. Oxê. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. O Christian tá moscando, mano. Ele não tá zoneando certo. Agora sim. Já pegou o Life Lead. Ninguém quer encostar em ninguém. Alguém tem que ir pra cima. Principalmente o Brian. Gasta a barra ali. O Christian também. Nossa. Saiu ao combo. Deu um. Um, dois. Deu um. E ganha o Christian. Meu Deus do céu. Que agonia, mano. O Brian simplesmente confirmou o combo. E não soltou o Fatal Blow, cara. Meu Deus, Ed. 10x9 pro Christian de SBT. Será que é o melhor Homelander BR? Se não for, venham aqui desafiar o cara, mano. E principalmente de Omni-Man, hein. Aí ia ser da hora. Homelander contra Omni-Man.